Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta, ele que vai contar sobre um corpo, um homem morto encontrado na marginal Botafogo aqui em Goiânia. Fred, contigo. Exatamente, Branquinho, esse corpo inclusive já estava sendo procurado, esse homem no caso sendo procurado pela família, o corpo foi localizado hoje e a motivação, como você disse, seria porque segundo esses autores o homem teria mexido com a mulher de um desses criminosos. Eu estou aqui com o pessoal de Rotam e também com o delegado, vou começar com o tenente aqui para conversar conosco sobre isso. Quem são esses presos até agora, tenente? Boa noite. Boa noite, são três presos, dois homens e uma mulher que estão envolvidos diretamente nesse homicídio. Agora, qual foi a participação de um deles, inclusive essa mulher seria a namorada de um desses presos? A informação que foi colhida é que essa mulher passou pela rua, essa vítima teria olhado para ela, ela não gostou, falou para o namorado, que juntamente com o primo e mais outros dois criminosos pegaram essa vítima, torturaram, mataram ela enforcada e depois tentaram sumir com o corpo atiando fogo. A polícia tem informação de que eles teriam cometido esse crime ali onde o corpo foi encontrado? Aí vai ficar a cargo da perícia, do delegado para ter essa informação mais precisa, mas tudo indica que eles mataram ele ali próximo ao local onde ele estava e depois encaminharam o corpo para desovar próximo ao corvo Botafogo. Agora, tenente, a gente nota essa rapidez da polícia civil em parceria com os senhores para trabalhar rapidamente e conseguir localizar essas pessoas envolvidas. Sim, a partir do momento que nós tivemos informação desse cidadão desaparecido, nós empenhamos no intuito de localizá-lo para dar um apoio para a família. Durante essas buscas, recebe a informação que o desaparecimento poderia se tratar de um homicídio. Como surgiu essa hipótese, de imediato foi feito contato com a delegacia de homicídios, através do delegado doutor Alexandre, que prontamente empenhou suas equipes para apoiar na busca e elucidação desse caso. Graças ao serviço em conjunto dessas duas unidades, foi possível identificar os autores desse crime e prendê-los, né? Dois ainda continuam foragidos, porém, estamos continuando nas diligências para localizá-los e ainda localizar o corpo. Ok, parabéns, equipe de Rotan. A gente também está com o delegado aqui, Branquinho, para a gente conversar sobre essa situação, né? Doutor, três presos até agora, mas a polícia tem certeza de que outras pessoas envolvidas também, inclusive esses dois que estão foragidos. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que nos assistem. É verdade, como bem ressaltado aí pelo Tenente João Paulo, nós empenhamos todas as forças necessárias para a elucidação. Queríamos não ter encontrado o corpo, mas nós queríamos ter encontrado a vítima viva. Em razão de motivo extremamente ignóbil, né? Um motivo torpe, acabaram ceifando a vida dessa vítima. Uma pessoa, um trabalhador, pai de família, que não tinha um relacionamento, sob hipótese nenhuma, amoroso com essa mulher que foi presa também. A polícia já tem a qualificação dos demais envolvidos. Nós temos o local onde foi cometido, sim, o crime. A perícia foi requisitada por nós. Estamos aguardando só os resultados dessa perícia, mas o inquérito já imbrica para o seu final, no sentido de estar determinada as autorias, a motivação. Eles foram autuados pelo homicídio qualificado, pela tortura e também por ter dificultado a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver. Agora, delegado, a informação que a polícia tem é que essa vítima, então, ela não tinha nenhum conhecimento, nem tinha proximidade com esses autores. Ou seja, eles não se conheciam ali. Não, a vítima estava passando pelo local, indo para a sua casa, um trabalhador, um pedreiro, pai de família, e, como bem ressaltou o tenente da Rotam, ela, uma das envolvidas, teria narrado, noticiado para o namorado que essa vítima olhou para ela de forma diferente, como se estivesse a galanteando. Contudo, a vítima não tinha nenhum antecedente nesse sentido, família estabilizada, foi torturado, teve o seu corpo carbonizado, uma situação totalmente desumana no que se refere a esse aspecto. Branquinho, pois não, estou te ouvindo, você pode perguntar e eu repasso a pergunta. Fred, primeiramente, agradeço aí o pessoal da Rotam, tenente João Paulo, meu amigo, e também o doutor Alexandre Bruno, meu amigo também. Parabéns pela rapidez, a agilidade que a polícia consegue trabalhar aqui. Agora, eu queria entender uma coisa, a mulher que teria sido, que falou que foi cantada, vai saber se é verdade também, ela chegou a participar da execução do crime? Doutor, a pergunta que vem é se, qual que é a participação desta mulher? Ela teria participado em que ali? Na ocultação do cadáver, no crime de forma direta? Nós temos, na classificação doutrinária, no direito penal, duas formas de autoria. Nós temos a autoria imediata daquele que participa diretamente, com as suas mãos, executando o crime, e a autoria imediata. Ela foi autora imediata, ela não ajudou no homicídio, mas ela colaborou para que aquilo acontecesse. E também na questão da ocultação do cadáver, ela estava no carro com o namorado, onde foi transportado o corpo, por isso ela vai responder pelos dois crimes, tanto pelo homicídio qualificado, quanto pela ocultação do cadáver. Olha, Branquim, está aí, eu quero até, doutor, se aproximar aqui, só para a gente falar, para terminar minha participação, Branquim, dizer o seguinte, eu gosto disso, quando as forças de segurança trabalham de forma empenhada e juntas, e acabam resolvendo de forma muito célebre também, casos como esse. Parabéns à equipe de Rotam e também ao pessoal aqui da Delegacia de Homicídios. Branquim. O de bola, assina embaixo o que você está falando, Fred Silveira.